Fala galera, eu sou o Breno Amaniano e bem-vindos a mais uma trollagem aqui no canal. Galera, é o seguinte, na trollagem de hoje, quem vai ser trollado é quem estiver na sala. Eu quero trollar todo mundo que tá aqui, se possível. Então, é o seguinte, basicamente, como vocês viram no título, hoje eu vou fingir que sou sonâmbulo na frente das meninas. Nesse momento, elas estão na sala, assistindo televisão. Pra isso, eu vou ter que fingir pra elas que vou dormir. Então, o que eu pensei em fazer? Eu vou lá na sala, vou fingir que eu vou finalizar algumas coisas do vídeo e tudo mais no meu notebook. Vou colocar a câmera gravando um pouquinho atrás do notebook, sei lá, algum jeito que dê pra câmera pegar um ângulo bom, sem elas verem que eu tô preparando a câmera pra fazer o vídeo, entendeu? E aí, no momento que tiver preparada a câmera gravando, eu vou falar com elas que eu tô morrendo de sono, que não sei o quê, que eu vou dormir. Vou esperar umas meia hora pra elas acharem que eu dormi e vou levantar fingindo que eu sou sonâmbulo. Então, basicamente, eu tinha pensado nessa ideia. Não sei se tem uma ideia melhor, mas foi melhor que eu pensei. Pra conseguir gravar e dar tempo de dormir ao mesmo tempo. Então, eu esvaziei todo o cartão da câmera, coloquei uma bateria 100% nova e agora vamos fazer essa trollagem, tá? Beleza. Antes de começar esse vídeo, deixa bastante like pra vocês mostrarem que vocês estão gostando bastante dos vídeos aqui do canal. Se vocês quiserem mais trollagem aqui no canal também, deixa muito like pra eu ver que vocês estão gostando. Se inscreve no canal se você não for inscrito e se você já for inscrito, entra no meu Instagram e me segue lá. Se você ainda não me segue, né? Porque quem me segue no Instagram tem conteúdos exclusivos que só são pra quem me segue no Instagram. Só quem me segue no Instagram aqui pode assistir. Então, corre lá e me segue. É de graça. Não paga nada. É só você entrar no Instagram, inscrever lá, que é isso que tá aparecendo aí pra vocês, e me seguir. Demorou? Me segue lá, que vocês vão ter conteúdos exclusivos só pra vocês. Enfim, chega de enrolação. Vamos lá. Eu tenho que tentar ser bem convincente, chegar lá pra fingir que eu tô mexendo no computador, colocar a câmera gravando como se eu estivesse guardando ela, e aí começa a trollagem. Vai, véi. Eu tô aí com sono, viu? Sinceramente. Deixa eu só passar uns arquivos aqui pro computador que faltou. Vou colocar a câmera aqui guardada, sabe? E aí eu vou dormir. Vocês não tão com sono não, gente? Eu tô com sono, viu? Vocês tão com sono também? Eu tô com sono. Eu já assisti um filme depois. Você quer assistir filme, amor? Eu quero. Você não quer não? Não, eu tô morrendo de sono. Então eu vou assistir que dá. Eu tô com sono. Já guardei a câmera aqui. Tô só passando os negócios pro computador aqui. Pá, foi. Beleza. Então, gente, boa noite pra vocês, pra quem fica. Eu estou indo dormir, tá bom? Boa noite também. Beijo bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. O que é isso? 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 Vamos para cá. O que é isso? Brene. Não vá mais. Pega-me mais. Olha a dorita. O que é isso? Vai cá. Brene. Só esconde. 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 Esconde do que? Cresce com amor. Acorda. 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 Como é? Tem que bater a cabeça. Um, dois, dois. Eu vou ficar de olho nele. João, quatro, dois. Brene. Seis. Você acha que pouca resolve? Acho que é um pouquinho dá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Acorda. Mas não tem cara de animais para cuidar dozinho. Não tem nada que ele vai dizer com você. É. Bope. 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 Servo. Bope. Saga logo. Bope. 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 Jogaram. Bope. 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 Por que você jogaram ali? Tu não foi nada. Porque eu sonhei. Estou sonhando. Gente, eu não estava sonhando. Eu estava falando vocês. Ai. Olhe. Estou bem ver. Se vocês jogaram de verdade, eu achei que vocês não tinham coragem de fazer isso. Pode. Gente, olha a câmera gravando ali ó, a câmera não tá desligada no atras do notebook ali ó. Nossa, bem feito. Eu tô deixando vocês jogando. Agora você vai molhar também, todo mundo, vai molhar também. Aqui ó. Eu tô pedindo que vocês fizeram o sinal. E agora? Pode limpar. Você vai limpar o chão. Limpa. Cadê essa câmera? Vem aqui. Me dá a câmera. Não senhor, limpa o chichão aí agora. Tudo molhado. Vocês me molharam de verdade. Vé, eu tô acreditando que vocês fizeram isso. Uai, você não tava acordando. Eu não tava dormindo, amor, pelo amor de Deus. Mas a gente te molhou, por que você não tava acordando? Eu tô acreditando que isso aconteceu não, velho. Olha o estado que ficou o chão, todo sujo. Eu já passei pano aqui, mas tá todo molhado, olha isso. Vem, elas jogaram água em mim. Essa trollagem era pra pegar você só, não era pra pegar eu. Acabou que te trollou comigo, você vai limpar tudo isso. É, eu tô acreditando isso. Eu não tô acreditando, velho. Eu não tô acreditando, velho. Ah, não, mano. Agora eu tenho que ficar limpando o chão agora. Por quê? Elas jogaram água na minha cabeça e tô molhada agora. Ai. Enfim, galera. Eu vou... Eu vou despedir desse vídeo porque você vai ficar limpando. Pode limpar. Você vai pegar o desinfetante e vai passar nesse chão. Ficar brilhando, ouviu? Tá brilhando de acordo com o que você quer? Ainda não. Gente, seguinte. Então eu vou acabar o vídeo por aqui, tá bom? Deixa o like. Comenta aí se vocês gostaram. Foi merecido. A gente achando que você tava sonâmbulo, que você ia cair com alguma coisa. Você mentindo? Que coisa. Era uma trollagem. Não, peraí. Galera, enfim. Essa foi a trollagem, tá? Eu vou acabar esse vídeo por aqui porque agora eu vou ter que limpar esse chão e tomar um banho. Porque eu tomei uma água na cara aqui, botar essa roupa toda pra lavar. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado. A trollagem foi legal. Elas realmente caíram, entendeu? Se vocês quiserem uma trollagem como essa, deixa o like aí. É nóis. Se inscreve no canal. Um beijo. E amo vocês. Tchau, tchau.